LG, eu acho que uma das coisas mais da horas que a gente fez nos últimos dias, sem sombra de dúvidas, foi ter populado a vila. Ou melhor, construído ela de fato. Olha como tá bonito, mano, como dá vontade de você transitar entre as construções. É, mas aí você cometeu um erro, né, porque você falou, popular a vila, não tem pessoa. Não, 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 como que eu posso dizer? A gente populou de casa, entendeu? É por isso. Ah, agora sim, agora sim. Ó, mas tem pessoa, tem pessoa pra caraca, LG. Aí você fala que não tem pessoa, mano, pelo menos umas três pessoas tem, véi. Não, deve ter umas três, quatro pessoas, mas tem muitas delas, como por exemplo, essa própria moça aqui, que ela tá de visitante, ela não mora aqui. Ela não mora aqui, moça? Então vai embora, some daqui, meu. Ou não, tá fortalecendo os comércios da cidade. Ah, foi mal, foi mal. Tem que fazer hotel, casas, brigando pro pessoal ficar também, né? É, verdade. Ô, LG, mas hoje eu não quero trabalhar nisso. Apesar de que a gente tem muita coisa pra resolver, eu quero focar pro lado de cá da nossa vila. Ou melhor, pra parte da nossa base de fato. Eu expandi o terreno aqui, não sei se tu reparou, mas eu fiz uma ruazinha extra que liga até aquele buraco de lá, ó. Tá vendo? Ah, o buraco do Spiner. Exato, mano. Hoje a gente vai fazer uma farm. Mas não é uma simples farm, não, meu amigo. Pra gente não vai fazer farm. Ou a gente vai farmar item sem necessariamente fazer uma farm. É uma farm, mas não é uma farm automática. Se explica, se explica. É uma farm, mas não é uma farm automática. É isso que eu tô querendo falar. Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco. Calma, gente, não fica louco, não. Ô, vem cá, LG. O primeiro trabalho que a gente tem pra resolver é sobre esse Spawner aqui, mano. Eu acho que ele é um Spawner de coelho, né? Spawner de coelho? Então vamos começar jogando ele fora, então, já. Você não quebrou, né? Quebrei, já era, pô. Sério? Você quebrou mesmo? Ah, eu sim, toma aí. Ah, mas ele dropou. Calma aí, ele dropou mesmo? Ih, ele dropou, porque ele é um Spawner do Apoteoses, LG. Exatamente o mod que a gente vai mexer, velho. Tá, pera aí. Então hoje nós vamos mexer com Apoteoses, que é basicamente o melhor mod de Spawner do Minecraft? Basicamente. Eita, eu quebrei a... Mano, essa picareta aqui não dá pra se controlar. Olha isso aqui, velho. Eu clico uma vez, ele quebra 72 pedras diferentes. Ô, pô, tô derrotando os coelhos, mas o cara da casa de coelho precisava, né? Nossa, você vacilou, hein, velho. Pera aí, mas eu acho... Não, ainda tem um pouco. Se eu colocar isso aqui no chão, não volta a funcionar, não? Aí, ó, volta a funcionar. Quer pegar um coelho? Volta. Tem um lá, ó. Você tem uma dessa? Tá cheio de coelho andando pela vila, LG. Nossa, toda vez que eu quebro... Ih, já deu ruim. Você não tinha toque suave, né? É. Aí sim. Eu vou levar esses coelhos aqui pra casa do coelho só pra não perder, tá bom? Aí não tem spawner no sistema? Qual a probabilidade? A gente tem! A gente tem... Calma aí, a gente tem spawner de shulker no sistema. Spawner de shulker e... Adivinha? Spawner de zumbi. Phantom. Quase acertou, hein? Ah. Você que ela tinha jogado fora o spawner de phantom? Mas, se liga, eu destruí aqui tudo que a gente tinha nesse lugar porque a gente vai reformular a ideia. A gente quer fazer aqui primeiro uma farm de comida, LG. Pode ser de ovelha, pode ser de galinha, pode ser de qualquer coisa que drope carne. Podia até ser de coelho, na real. Mas eu não drope a carne. Dropa, drope a carne de coelho, ué. Ah, é? É. Só que antes a gente tem um trabalho pela frente que é mais importante, na real, LG. Ah, manda o papo pra mim, apô. Manda o papo. Melhorar esta entrada, LG. Nós vamos ter que dar uma de builder, profissional. Ah, isso aí eu sou, isso aí eu sou. Eu sou bom de construção. Calma aí, eu consigo fazer aquela madeira... Isso, eu consigo fazer a madeira juntinha, mano. Ô, LG, você é bom de construção? Sou, mas eu tô ocupado. Não converso comigo, não. Ah, entendi, velho. Sabe do que eu sou bom? Ah, do que você é bom, apô? Me conta. De deixar like nos vídeos de Minecraft fantasia, velho. Ô, pior que a gente tá comentando nos vídeos, o pessoal tá deixando o like, LG. Eu tô ficando feliz, mano. Não, não, tô totalmente orgulhoso, apô. A gente tá tendo muito novo like e muito inscrito novo no canal. Seria bem-vindo todo mundo, por sinal, né, apô? Exatamente, mano. Sejam todos muito bem-vindos. Tá, ó, LG. Ô, já se inscreve também, que eu não é inscrito ainda. Tamo quase chegando a 800 mil, apô. Nossa, é verdade. Falta menos de 10 mil. Menos de 10 mil. Menos de 10 mil. Ô, da outra vez que eu vi, faltava um pouquinho mais, hein? Mas aí sim, velho. Ai, ó, ai, ó, ai, ó. Ô, LG, eu tô tentando fazer uma espécie de porta aqui, velho. Uma porta meio calabouço, nózicas. Tô vendo aqui, ela foi diagnosticada com bonita. Eu gostei. Calma, ela não tá pronta ainda. Relaxa, ela vai ficar mais top ainda. Se liga. Falta os detalhes, né? Falta os detalhes. Mas tá ficando bom, pô. Ó, a gente vai ter que ter um trabalho aqui. Nossa, eu fiz um pack de botão. Que isso? O quê? Que barulho foi esse? Que barulho? Você não ouviu? Não. Seu jogo fechou? Travou alguma coisa aí? Eu juro que ouviu um barulho muito estranho, LG. Que tipo de barulho? Conta pra mim. Não sei, parecia um... Eu não sei explicar, parecia um... Te peguei no pláculo, eu tava de F5. Ah, não, vai, 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 vai. Mano, eu sabia que você tava fazendo algum barulho, velho. Eu tava procurando que eu dou um instrumento diferente. Que cara larapio. Ó, LG. Você não ia perceber. O que você acha da minha porta calabouso nórdica? Não, velho, não, aí... É pra ela parecer do rock, velho. Não parecer de florzinha. Ah, então calma aí que eu tenho uma ideia. Carma aí. Assim? Aí, agora melhorou, velho. Mas eu não consigo ficar muito quadrada. Ah, é que você colocou aquela esquina estranha. Dá pra fazer laje de spruce? Tipo, laje de madeira? É, acho que não dá não, velho. Mas por hora tá bom, vai. Depois eu me preocupo com isso aqui, LG. O importante é aqui dentro. Aqui dentro a gente tem que fazer uma sala onde a gente vai farmar os mobs. A gente pode se preocupar com o spawner depois e com o ovo gerador do mob em questão depois também. Eu acho que era uma boa a gente fazer com galinha. Talvez galinha fosse uma boa ideia, né? Ah, galinha é uma boa fonte de comida e também ela libera fazer muitas receitas do mod de cozinha, né? Exato, mano. E meio que eu tô comendo carne de frango até agora, velho. Tá acabando, inclusive. A gente podia parar alguma hora e fazer algumas receitas do... Ou se bem que os cidadãos agora eles vão produzir, talvez, né? É? Eu não sei, velho. Também não sei. Eu espero que sim, né, pô? A gente deu um abrigo pros caras, mano. Os caras não vão fazer nem uma receitinha pra nós. Pô, seria bom, né? Seria bom ter umas coisinhas pra comer assim, né, pô? Pô, real, hein? Então, LG, cala a matraca aí e me ajuda aqui, velho. Vamos melhorar essa sala. Uh, caverninha? Pô, calma aí. Nossa, eu jurei que era um spawner, mas não é. Ok, LG, é hora da verdade, mano. Eu fiquei construindo a parte de dentro que, a propósito, ficou chique demais, mas eu quero mostrar a sua reação e você ficou fazendo a parte de fora, certo? Eu tô muito intrigado porque eu não sei que tema você construiu e você não sabe que tema eu construí. É, o tema que eu construí aqui era meio óbvio, né? Tirando essa sala aqui, mas essa sala aqui é especial, tem um porquê disso? Sei lá, eu acho que você fez medieval? É, dá pra dizer que é um medieval, vai, mas não tanto. Posso ir aí? Ó, pera, pera, deixa eu falar uma coisa primeiro. Hã? Eu levei em conta que é uma sala de spawner, obviamente, é uma coisa muito macabra. Então, acho que isso pode explicar um pouco. Ponto, pronto, pode vir. Tá, ok. Já começando pela porta. O cara trocou a porta, colocou a porta do rock aqui, mano. Nem combina com a madeira. Nossa, o que que tem pedra do Nether no chão, LG? É pra você saber que você tá entrando numa área diferenciada, pô. Vem ver, vem ver. Eu vou devagar. Mano, é um cemitério. O cara me fez um cemitério, velho. Posso virar, LG? Ficou mofinho. Olha aí, vai, vira. Vai, 3, 2, 1 e... E aí, pô, com a sua reação. Cara, ó, pensa como eu... Que coisa horror... Mano, que fogueira vermelha é essa, velho? Eu procurei tudo que era diferente aqui, que lembrasse uma sala diferenciada. Daqui, ó, tem uma área pra gente aqui, ó. Pô, sentar numa fogueira, toda diferenciada. Ficou muito ruim, mano. Tem uma área das poções. Mano, mas essa era a ideia. A ideia era... Não é o senhor que ia falar, ai, que lugar bonitinho, fofo. Não, você tá aqui fazendo um spawner. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar isso aqui, aqui, e quem vai dizer se a gente deixa ou tira, é a galera que tá assistindo o vídeo. O que que vocês acham, gente? Deixa ou tira? Comentem aí. O Apu, mano, eu vou mandar, ó, o Apu, ele sabe que eu sei decorar muito bem, aí ele quer que eu faça uma coisa fofinha, mano. Eu não vou fazer, Apu, só vou fazer. Não, eu não quero que você faça fofinho, entra lá dentro, eu quero que você confine. Vai, vai, vê, abre a porta, vai lá, vê, diz o que você acha. Combine? Nem ferrando. Mano, parece a escola do Apu quando ele era criança. Que isso, mano, mó bonito. Mano, o cara fez um calabouço medieval, ele tá criticando a minha sala do rock. Cara, a ideia é farmar monstros aqui, obviamente tem que ser um calabouço, LG. Mano, eu gostei dessa aqui, Apu, essa aqui é mais minha cara, essa sala aqui é mais minha cara. Então, essa daí a gente vai farmar mobs pacíficos, por isso que ela é mais fofinha. Ah, é? Deixa eu fazer a sala dos mobs não pacíficos, então? Não, deixa assim, vai, vem comigo, a gente vai ter que ir atrás, a gente vai ter que ir atrás de spawners, LG. A gente tem alguns ali, mas eu quero fazer diferente, até porque a gente precisa de ovos de geração de mob. Se eu digitar aqui no nosso negócio, spawner, você vai ver que a gente tem spawner de aranha, de vespa da jungle, de mimicube, husky, coelho, silverfish, slime e... Brigante? Que isso, cara? Calma aí, o que é isso aqui? Pois é? Pois é, doido. Mas aí, a gente precisa de spawner do que necessariamente? A gente precisa de spawner de zumbi ou esqueleto, mas especificamente zumbi seria melhor, porque daí o esqueleto ataca nós, e o zumbi não. E galinha, mano, a gente precisa de spawner de galinha. Ó, eventualmente, conforme a gente vai explorando o mundo... Fala. Só você tem capturing, então... Não, 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 você tem capturing, você tem capturing, você tem capturing. Não tenho, não tenho. Deixa eu ver essa espada, deixa eu ver essa espada. Não, não é essa que você usa, não, não quero esse lixo aqui, não. Você não vai fugir do trabalho, não, LG. Tá bom, tá bom, tá bom, eu ajudo, pô, eu ajudo. Ó, a gente precisa de ovos de geração de galinha, então teu objetivo é catar galinhas. Eventualmente, LG, spawnam aqueles bosses do mod Apoteose, você lembra? Cai um trovão e aí, do nada, passa um mob tão forte. Lembra, sai o trovão e o bicho com armadura, né? Exato. Se você encontrar algum deles, você me avisa que a gente precisa derrotar pra conseguir um item de drop dele. A minha ideia é, além da gente fazer a silage spawner, já zerar essa aba de missão do Apoteose. Então a gente vai precisar desses mobs, demorou? A real, Apu, é que conseguir os mobs do Apoteose é muito fácil, a gente só tem que ir no deserto que é plano e ir durante a noite. É verdade, né? Se bem que eu acho que no deserto vai ser mais fácil de completar todos os objetivos, vamos pro deserto? Ó, LG, a gente veio pra esse deserto aqui pelo motivo simples. Aqui tem um spawner, esse spawner é de husky. E se eu clicar com açúcar nele, ele vai se tornar um spawner do Apoteose, que é o mod que eu te falei que é muito boladão. Agora a gente pode capturar esse spawner muito mais de boa, não tem perigo de perder ele, já que ele virou um spawner configurável. Ah, e por sinal, o spawner do Apoteose não é só configurável, dá pra você melhorar ele, fazendo ele nascer até com o mob na luz, nascendo mais de mob por vez, mais rápido e por aí vai. Tem muitas coisas que dá pra mexer pra ficar top. Eu ia falar que isso se enquadra em configurável, mas tudo bem. Ah, vai ser diário, pior que faz, vai ser diário. Ah, pô, fica no deserto entendendo suas coisas que eu tô ali no bioma normal pegando galinha, tá bom? Ah, tá bom, tá bom, vai lá. Ô, você não quer o meu machado, não? O capturing do meu machado é mais forte, LG. Ué, mas você não vai traduzir os mobs também? É, na verdade não, né, porque o spawner que eu consegui aqui já é de husky, o husky serve como morto-vivo. A única coisa que eu preciso é encontrar mais um spawner pra gente fazer virar de galinha. Eita, que loucura isso aqui, véi. Ai, eita. Ó, tem um bloco de esmeralda aqui. Puxi, quero não. Tá, ó, eu vou dar uma olhada nessa torre aqui, porque certeza que nessa torre vai ter alguma coisa, LG. Beleza, eu tô vendo uma batalha de gigantes aqui enquanto eu procuro uma galinha. Eita, tem um ciclope boss batendo no gigante. Tá, acabei de encontrar um spawner aqui, LG. Já cliquei com açúcar e cheguei ele. Boa. Bom, os spawners a gente já tem, agora só precisa do ovo gerador de mob. Ok, LG, eu desci aqui as cavernas pra tentar encontrar um spawner do próprio Apoteoses. Inclusive, eu acabei de encontrar um aqui de Silverfish, mano. Sai, sai. Uh, esse é bom, vamos fazer farm. Vou capturar ele também, véi. Eu acho que consigo pegar ele com toque suave. Aí, boa. Mas eu vim aqui por outro motivo, na verdade. Nem tanto pelo spawner, assim, porque embaixo dele sempre gera um baú. E nesse baú, as vezes tem chance de você encontrar ovo de geração de mob. No caso aqui, eu dei azar, véi. Não tem nenhum. Aí, ó. Acabei de encontrar mais um. E vejamos... É, definitivamente não é meu dia de sorte, não. É, LG, tô achando que você vai ter que conseguir o ovo de galinha do jeito difícil, cara. Ah, pô, é realmente. Vai dar muito trabalho. Seria uma pena se eu já não tivesse um na minha mão, né? Você já conseguiu? Sim. Nossa, boa, mano. Eu achei mais um spawner aqui. Caraca, tô ficando cheio dos spawners, LG. Ah, é algo. Eu tive muita sorte. Eu consegui dois. Sério? Uh, boa, GG. Tá, ó. Nessas cavernas aqui, ainda tem chance da gente encontrar outra coisa. Que são como se fossem aqueles mob spawners normais. Só que dentro deles tem sempre um chefão do apoteosis. E esse chefão também dropa itens especiais que a gente vai precisar. Partnerzinho e um monte de nada. Mas eu já tô vendo uma coisa aqui, ó. Mais um spawner. Caraca, véi. Eu sou o colecionador de spawner. Olha lá, vem um acumulador aí agora. Pô, sai fora, parceiro. Caraca, véi. Mas eu não acho nenhum ovo de gerador nos baús. LG. Opa. E tem um cachorro branco aqui, véi. Gigante. Oxe. Cuidado que ele ataca, pô. Ele ataca. Olha, acho que ele também ataca pelo menos. Você poderia devolver o meu machado, por favor? Essa espada aqui é muito ruim. Olha, eu perdi. Daqui, 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 daqui. Ah, por sinal, pô. Você falou aí que você queria os ovos de galinha. Eu consegui dois, ó. Tá. Consegui dois? Aonde? Cadê? Eu laguei, foi mal. Toma. Não, véi. Não é isso aí, não. Não. Ah, você tá tirando com a minha cara, né, LG? Qual que é, então? Não, você tá tirando com a minha cara. Não é possível. Para com isso. Quando eu falo que você queria dois ovos de galinha, ele é um machado que fazia dropar mais item. Não, véi. Você tá tirando com a minha cara, véi. Tá pra ser? Não, não tô. Não era esse, não, LG. Era o ovo de nascer galinha. Geração. O spawner. Ah, você tem um ponto, ó, pô. Esse aqui? Eu sabia que você ia fazer isso com a minha cara. Eu sabia, mano. E tu acredita ainda, né, pô? Complicado, né? Se liga, LG. Gê, eu dropei aqui uma poeira de zumbi. Se eu não me engano, isso aqui faz parte das missões, não faz, não? Aqui, ó. Faz, faz, faz. A gente tem que conseguir poeira de zumbi, esqueleto, aranha e enderman. No caso, só falta de enderman e de aranha agora. É, exatamente, mano. Os outros itens a gente já tem, né? A gente vai poder... Pô, tem uma missão que dá pra fazer também, LG. Mas tem que completar aquele ali primeiro. Pô, eu tava dando uma olhada aqui, LG. Enquanto não fica de noite, que tem uma torre ali. Se eu não me engano, essa torre também é do Apoteoses. E dentro dela a gente consegue alguns itens que podem ajudar a gente nas missões. Ah, sim. Ela consegue o famoso afix, que é um negócio que faz pra melhorar itens. Eu não sei muito bem. Mas o que eu sei é que lá no último andar vai ter um baú, apô. E toma cuidado que aquele baú, ele é uma armadilha. Fica a dica aí, tá bom? Fica a dica aí que já foi derrotado pelo baú. Oi, o cachorro branco gigante de novo, velho. Pô, vamos dar o nome pra ele? Cachorro branco gigante, o que você acha? Você acha de Wiggs Lompson? Não gostei. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Livro normal, um livro comum, mais um livro comum. Eu tô ligado que esse mod permite você deixar os seus itens, as suas ferramentas super OP's. Mas infelizmente a gente não tem porquê mexer nele, já que a gente já tem itens muito fortes. Mesmo assim, algum dos nossos itens é coisa desse mod também, né? Porque dropa dos bosses. Uh, caraca, achei um livro raro de afix e comum e incomum. Eu vou pegar, né? Missão boa. Ah, tem missão. Ah, tem missão mesmo, mano. A gente tem que encontrar um épico e um mítico. Ixi. Uh. Esses aí devem ser mais difíceis. Tá, a gente vai ter que dar uma explorada nessas torres, então, LG. Não vai ter como, não. É, pelo que eu li aqui, são só nessas torres que acham ou dá pra grafitar, mas vale mais a pena achar, né? Pô, por sinal, sabia que a gente não tá sozinho hoje? Tem mais um membro da irmandade? Olha o Foca. O Foca tá diferente, mano. Você tá bem, Foca? Claro, parece mais inteligente, né? Oi, Foca. Foca, vou deixar isso lá com sua família, tá bom? Nós temos que sair caçando bosta. Tá, ó, LG, pega aí. Isso aqui eu não vou querer, não, velho. O que faz com isso? Não sei, joga fora. Eu vou guardar os spawners e vou guardar os livros que eu consegui. Eu vou colocar na mochila, por garantia, vai. Agora, Pô, tá de noite, vamos atrás de boss. Ih, baixei muito forte, pelo céu. Tá, pra encontrar os bosses da Apoteose, não tem muito mistério, não, mano. É só andar um pouco aqui que eles vão eventualmente... Aí, ó, nascer um em algum lugar. É, sempre vai sair trovões, da Pô. Você tem que seguir os trovões. Ali, tô vendo ele. Nossa, e o problema é que ele já nasce boladão, mano. Cheio dos itens encantados. É, lembra de estar com uma espada boa pra derrotar ele logo e tropar os itens, hein? Caraca, LG, é forte, mano. Eu acho que eu não tô dando dano nele, não, velho. Você quer ajuda? Eu acho que de dois a gente vai derrotar ele mais rápido. Caraca, ele tem uns duzentos de vida, LG. Tô chegando, é. Ei, peraí que ele deu um problema técnico de voamento aqui, LG. Ele foi... Tá, ele tá voando, LG. Voando? Ah, tô vendo ele aí. Ó, Pucco, dado que tem muita aranha atrás de você. Ó, já deu outro raio. Mas eu não vi de onde foi, esse que é o problema. Ah, você jogando o bicho pra longe? Mano, é ele que me bate, LG. Eu não tenho culpa, não, velho. Nossa, e agora dentro da água ele vai virar um zumbi. Calma aí. Oi, boa. Tá, o que ele dropou aí? Nada. Nada? Ué, será que eu peguei? Ué, eu não peguei nada. Você não pegou nada? Eu não peguei nada? Você não pegou nada? Como assim ele não dropou nada? Caraca, que troll, mano. Será que o seu item não explodiu ele, LG? Não, ele não explode item. Sem falar que eu tenho loot, também teria que dropar. Ué, que estranho. Bom, acho que a gente só deu azar mesmo, velho. Cadê? Cadê o raio que caiu aí? Tô tentando achar. Você viu alguma coisa? Não, definitivamente não. Ó, LG, caiu mais um raio aqui atrás de mim, mano. Uh, tô tentando. Vou chegar aí, vou chegar aí. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer ele... Se ele me bater, ele parar lá no outro lado. Ui, o pior é que ele tem nome, né, velho? Que doideira. O nome dele é item. Tome. Aí, boa. Boa. Tá, dessa vez funcionou. Ele me dropou o escudo encantado dele aqui, ó. Mas é o que a gente precisa, porque não fez a conquista, né? Então, na verdade, a gente precisa sim, LG. Esse escudo que a gente conseguiu aqui, ele é do tipo raro. Ele é azul. O nome dele tá azul. Significa que ele é raro. E todos esses itens do Apoteose, eles dão atributos extras. No caso, esse aqui, ele me dá mais Armored Thugness. Ah, é tipo o meu escudo. O meu escudo que eu uso, eventualmente, ele é do Apoteose. E ele me dá mais velocidade, mano. É por isso que eu ando super rápido com ele. É, mas então, ó, se a gente pegar uma fogueira da alma, aquela azulzinha, e colocar esse arco, ele vai dropar pra gente um shard. Esse shard, no caso, vai ser azul. E com ele dá pra fazer o livro que a gente precisa. Mas a gente quer o roxo ou o laranja. Então, tem que dropar item roxo ou laranja, pô. É, exatamente, mano. A gente precisa do roxo e do laranja. Mas guarda esse, tá bom? Não joga fora, que vai precisar também. Eu tenho todas as cores, na real. Pô, eu tô pensando aqui, LG. Volta pra casa, vem comigo. Certo, LG. Antes da gente fazer a nossa farm de galinha funcionar, e a nossa farm de zumbi também, vamos fazer as missõezinhas do Apoteose que faltam. Ó, a gente conseguiu vários itens aqui. Na teoria, é só colocar eles aqui na fogueira, que eles vão ser queimados. Ah, era assim? Eu não sabia se tinha que jogar, colocar no chão, como que era. Não, você bota pra queimar. E é da hora, porque eles acharam uma utilidade pra essas fogueiras, né? É, ó, agora eu dropar o espinho, ele dá a conquista, e nós temos que fazer isso com todos os níveis de itens que a gente dropou, né? É. A sorte é que a gente conseguiu todos, né, mano? Tipo, tem desde o mais básico até o mítico, que é o mais avançado. É, isso que eu ia te falar. A fogueira queima quatro itens até, pô. Pode colocar o resto. É, então, eu tô colocando tudo, mano. Aí, ó, pô. Pelo que eu olhei, pros níveis que a gente não tem, a gente só tem que misturar um livro com esse espinho aí, que a gente vai conseguir fazer o afix. É, exatamente. Ó, inclusive tem umas armaduras aqui que é interessante, ó, LG. Essa aqui, no caso, não é tão interessante, não. Mas, por exemplo, essa espada me permite bater de mais longe. E ela dá também Fire Damage e Cold Damage. Olha que doideira, véi. Uh, imagina pra que nem o dragão congela. Ó, esses dois livros que eu te dropei, apô, vai ser o que você vai juntar com o item roxo e com o item laranja, beleza? Ah, demorou, boa. Tá deixando só terminar de queimar aqui e fazer todos os negocinhos. Ó, por sinal, apô, no meio tempo, a gente aproveitou e fez uma viscão, que era de achar um afix do nível laranja, que era o mais raro. Fez? Deixa eu ver, eu nem reparei. Uh, olha que legal a recompensa, pô. Eu ganhei o item pra espanar o boss. Não, você espanou o boss no meio da... Vai lá, ele tá brabo contigo, Zé. Ele não passa no sal aqui, ó. Tô de boa. Não, ele virou pra mim. Aí, ó, viu, 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 viu. Na maneira, ele esmeralda. É, então... Ó, LG, deixa eu dar uma olhada aqui. Das missões que a gente precisa completar, faltam poucas, né? Eu vou pegar todas as recompensas de uma vez só. Jogar tudo no sistema. Como eu disse, a gente não vai utilizar isso aqui, infelizmente, né? Mas, ainda assim, é interessante. É um mod bem da hora e bem roubado. Ah, pelo menos pro spawner de galinha vai ter bastante utilidade. Mano, para de pegar a boss apoteosa, LG. Vou pegar também. É obrigatório. É obrigatório, né? Eu também tô pegando, velho. Aí, ó, viu, spawn aí já. Cadê o outro? Ah, você tá aqui. Mano, será que dá pra jogar um spawner isso aqui, LG? Acho que não. Daí não ia ficar muito roubado. Ó, eu vou guardar dentro do sistema pra se no futuro a gente precisar, a gente tem. Tá, ó, a dimissão que a gente tem pra fazer aqui ainda é essa aqui de craftar um spawner. Vou salvar ela aqui pra mim fazer. Essa aqui de craftar o altar do mar. E essa daqui de fazer uma bancada... Ui, ok, tá. Acho que tem que encantar a mesa de encantamento. Tá, essa vai dar um pouquinho mais de trabalho, LG. Mas, ó, o restante das missões é só clicar aqui. Aqui tá na mão. E aqui tá na mão. Hoje nasceu o boss Enderman, nem sabia que dava. Ah, pô, ele tá me dando muito dano. Eu tô vendo. Ah, pô. Eu acho que ele foi embora. Mano, é muito raro eu ficar com pouca vida. Ele me deixou com dois corações. Mano, o nome do bicho é boss, velho. Tu acha que ele tá de brincadeira? Os outros boss não estavam fazendo isso. Tá, ó, tirando essa bancada aqui, LG, o resto a gente conseguiu fazer tudo. Pra fazer essa bancada a gente vai precisar de quatro disso aqui. Tá, só falta poção. Menos mal. Tá, a gente teve que dar um upgrade na nossa bancada aqui, mas foi por um bom motivo. Agora a gente consegue infusionar essas estantes. E agora com elas infusionadas a gente consegue craftar esse negócio. Uh, chique e bom demais, né? Ô, LG, você vai ter um trabalho, cara. Brrrr. Falei. Passar alguns baús do fim pra mim. Belezinha. Quantos que você quer? Quatro. Ué, cadê meu item, velho? Apo, baú do fim no capricho e saiu, ó. Só joga no meu pé. Joga no meu pé, joga no meu pé. Ih, eu joguei no sistema. Deixa eu pegar aqui. Calma aí, cadê seu pé? Tá aí. E prontinho. Top. Cara, eu vou ser sincero contigo que eu não manjo do pra que serve isso aqui, LG. Mas a gente conseguiu completar mais um capítulo. Apoteoses foi zerado com sucesso, meu parceiro. Mas tá no hype, apu. Dez mods ou mais todo dia zerado. Agora, apu, dessa aba de armadura e armas, falta apenas o mod do Forest Craft, né? É verdade, né? Só falta esse. Não é tão difícil, não, LG. Eu tava dando uma olhada ali, não tem muita coisa pra gente fazer, não. Cara, eu vou botar isso aqui. Onde eu boto isso aqui? Eu vou botar aqui, ó. Vai. Oxi, o que você pegou? Cadê você? Interessante. Apo, eu quero ver, me fala onde você tá, eu sou curioso. Oi, LG. Oi. O que é que eu entendi, mano? Tá tudo bem? Tá, eu tô tentando entender como é que funciona essa bancada aqui. Ela é interessante, mano. Dá pra gente fabricar livro, ó. Livro de proteção 8, eu boto lá dentro. Agora eu posso puxar vários de proteção 1, se eu quiser. Interessante isso aqui, LG. Uh, mas peraí, peraí, peraí. Se eu colocar mais livros de proteção, dá pra fazer um mais, então? Aí, ó, boa pergunta. Só tem jeito de saber, apô. Mano, eu vou pegar os livros que eu tenho aqui, ó, salvo, também de proteção, pra jogar aí dentro, mano. O cara jogou todos os encantamentos aqui. Deixa eu ver. Ué, não é essa ideia, não? É, puxei um de proteção 8 aqui, LG. Tem que ser proteção mais que 8, ó, apô. Não, eu acho que 8 é o level máximo. Hum. A parte em volta, nós podemos guardar todos os livros num só aqui, né? É, interessante. Ô, LG, mas o importante que a gente queria era isto. O quê? Este lugar, meu amigo. Uh, pra fazer o spawner dos homens bonitos, né? Exatamente, mano. A gente vai finalmente fazer o spawner aqui de galinha. Ó, a questão aqui é pegar qualquer um desses spawners. Eu vou pegar o de silverfish, que o de silverfish é mais chato de todos. Nunca vai usar um spawner de silverfish. E a gente vai colocar o spawner aqui e clicar com ovo de galinha. Agora a gente tem um gerador de galinha. E mais, LG, agora a gente vai acelerar esse gerador. Ah, é? É, a gente vai pegar açúcar e vai colocar dentro do spawner. Aí, ó, deixamos eles mais rápidos. Só que tem um porém, LG. Só deixar ele mais rápido não é o suficiente. Ah, pô, existe um upgrade, que é o do relógio, que ele mexe em alguma coisa. Eita, eu tropei mais um robo de galinha. Ó, pra o Pob nascer, ele tem um tempo mínimo e um tempo máximo de espera. Vamos simbolizar aqui. O tempo mínimo seja spawner a cada um segundo e no máximo a cada dez. Com o relógio, a gente diminui isso. Eita, tem um upgrade, LG. Tem vários upgrades apoteosos, né? Mas tem um upgrade... Ô, coloca o upgrade de redstone pra gente poder desligar ele, por favor. Acho que é só colocar um comparador nele ou alguma coisa assim. LG, tem muita galinha, LG! Ué, eu tô colocando um upgrade. LG, isso aqui vai... Mano, você vai destruir o mapa, LG. Bota um upgrade pra poder desligar ele com a alavanca. Ah, tá, tá, tá. Não, não deixa de ser feliz, gente. Tô aqui só colocando esse upgrade. Ih, não é esse aqui não. É com um redstone. Redstone é um comparador, eu acho, LG. Comparador, né? Deixa eu fazer. Comparador. Comparador. Homem. Foi? Agora bota uma alavanca aí pra gente poder... Não, ele já é meio desligado, ele já é meio desligado. Boa, boa, boa. Mas bota uma alavanca aí pra gente poder ligar ele se precisar, por favor. A minha espada não dropa item quando eu derroto um homem. Que explode, eu já te falei isso. Ó, já consegui um monte de carne de galinha, o que é perfeito, LG. Tá, mas e aí? O que você quer fazer agora com isso? O que eu queria esse tempo todo... Calma aí, deixa eu deixar um spawner aqui, LG. Vou deixar o de husk, vai. Dá um comparador aí pra me deixar ele desligado também. Aí, bota ele aqui e... Homem. Boa. Homem. O tempo todo eu queria fazer isso, LG, porque agora, mano, se a gente vir aqui no nosso sistema e juntar ossos... Baunes. Com carnes de galinha... Talvez eu tenha errado o crepe, calma aí. A gente consegue... Ué, calma aí, problema técnico. Eu esqueci um osso, calma aí. Aí, ó. A gente consegue fazer carne pra alimentar o nosso dragãozinho, LG. Olha isso, mano. Consegui quase um pack de comida. Vou gastar o de coelho também. Tô nem aí. Agora que eu vi que tem um monte de carne... Ih, coelho não serve. Ainda bem que a gente fez de galinha. Mas a gente vai crescer os dragões já ou a gente vai acumular mais comidinha? LG, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.